Música Recebemos uma série de casotas feitas de material reciclado, de três tamanhos, portanto vai abranger a maior parte de todos os queijos que nós temos. Foi a organização do Campeonato WindSurf, que em conjunto com outras associações fez a recolha do material, custeou e cedeu-nos estas casotas, entrou em contacto com o município de Rengos de Moçarás e sendo a animais a associação de cá, vai-nos ter a nós. São equipamentos que fazem sempre muita falta para apoiar a vida dos animais e da parte também da Associação de Animais, que é uma associação do Conselho de Rengos de Moçarás, que apesar de ser uma associação jovem, desenvolve uma atividade importantíssima, veio comatar uma lacuna que havia no Conselho, nesta área social, que era o apoio à vida animal. Cada vez mais existem animais na rua, infelizmente, não é? E são muito poucos os recursos que estas associações têm para ajudar os animais. Nós, no nosso caso em específico, não temos espaço físico, não temos nenhum canil nem nenhum gatil, e portanto os animais estão connosco nas nossas casas ou em famílias de acolhimento temporário. Legenda Adriana Zanotto